Música Adentrando na mata, me torno caçador de mim mesmo. Observo na selva as plantas maestras indicarem o caminho. Não estou sozinho, pois meu arco está comigo. Eu miro a flecha nas profundezas da minha alma e no tempo de olhar, sei que vou acertar. Atire uma flecha de fé no coração da vida, onde a firmeza me faz caminhar em pé. Chama a força dos caboclos do Pinambá, pois a sua força nos faz caminhar, pois a vida balança, mas eu tenho fé no caminho. Eu miro o caboclo na mata, me ilumina o Pinambá. Eu miro o caboclo na mata, me ilumina o pinambá. Eu miro o caboclo na mata, me ilumina o pinambá, que eu me ilumina o pinambá. Maraca não tem 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 Ainda assim que o tempo, o migraciano, o seu momento. Por a tempo amada se eu via, me dá e bate chocar. Por a tempo amada se eu via, me dá e bate chocar. Caboclo velho fazia, sua festa e seu trabalho. Aparce, a parça vai, aparce, a parça vai, aparce... Quem gostou da portilha, puxe! Espera que ela se jogue a parte, não teve